Tá piscando ou tá gravando? Ha! Salve galera! Beleza? Alex Dex na área! Boa noite, boa noite galera! Então, vim aqui gravar um vídeo aí pra nós, cara, trocar uma ideia. Cara, tava aqui em casa mexendo no computador de boa, vendo uns canais dos parceiros aí. Quando vê, chegou uma mensagem no meu celular, mensagem aqui do YouTube. Vou ver a mensagem, aí o cara, mano, escreveu, Alex, seu canal é muito fraco, ninguém tá querendo saber do seu canal, vai pra rua andar de moto, é... ninguém quer saber aí dos vídeos que você faz sem ser de moto. Cara, eu parei e pensei, como assim, cara? Vamos ver quem é esse cara. Fui ver, a pessoa nunca comentou no meu canal, eu nem sei se é inscrito, provavelmente não é inscrito no canal, a pessoa nunca comentou, nunca deu like ou dislike, não sei, às vezes deve ter dado muito dislike já. E vem falar que ninguém quer saber do meu canal, mano. Ô, a galera aí, vocês que me acompanham sempre me deram força, muitas vezes aí eu pensei em desanimar do canal, aí tinha gente até no WhatsApp que falava pra mim, cara, não desanima não, o seu canal tá da horinha, cara. É, nós estamos curtindo os seus vídeos aí, o cara vem me falar que ninguém quer saber dos meus vídeos, é pra mim ir pra rua andar de moto, não é pra mim gravar vlog, igual o que eu tô fazendo aqui, ó, agora. É um vlog. Fui ver, o cara falou, Alex, seu canal é muito fraco, seu canal é muito fraco. Aí eu falei, opa, beleza. Eu sei, meu canal é fraco mesmo, meu canal é fraquíssimo. É uma bosta. Mas beleza, eu li essa mensagem e falei, nossa, cara, deixa eu baixar a bola aqui, porque se o cara falou que o meu canal é fraco, o canal dele, nossa, deve ter pelo menos uns 15, 20 mil inscritos, no mínimo. E provavelmente o canal dele deve ter muita, muita dica boa de moto, conteúdo bacana, né? Beleza. Entrei no canal do cara, o cara não tem nem a metade da metade dos inscritos que eu tenho, velho. Cara, eu falei, peraí, eu achei que fosse um canal gigantesco que tinha falado do meu canal, né? Eu falei, ah, deve ser alguém, então peraí, deixe lá no canal dele pra mim aprender alguma coisa. Chego lá, o cara não tem nada, mano. Não tem inscrito. Não tem algum vídeo que preste. Cara, nunca comentou no meu canal, eu não lembro dessa pessoa, nunca troquei ideia, nem conheço, nem sei quem que é. O cara veio falar que o meu canal tá fraco, sendo que o canal dele não tem nada. Pelo amor de Deus, se fosse um cara que tivesse, sei lá quantos mil inscritos, opa, eu ia falar, eu ia rever, né? Eu falo assim, não, deixa eu acalmar, deixa eu repensar aqui o meu canal, vamos tentar melhorar, né? Mas é um cara que não é ninguém, velho. Sacanagem, né, irmão? Nunca comentou nos meus vídeos, nunca deu like, ninguém te conhece. Você veio falar que o meu canal é fraco? É fraco sim, é lógico. Não tô falando que o meu canal é top. Não, tá longe disso, tem muito pra virar um canal top ainda, mas, ah, não, cara. Você veio falar? Quem que é o C, mano? Tem uma galera aqui que me segue há mais de um ou dois anos, velho. Tem galera aí que me conhece faz muito tempo, tanto de amizade que eu fiz. Meu canal é muito simples mesmo, o canal é fraco. Mas eu já recebi mensagem em WhatsApp, certo? Mensagem no meu canal do YouTube, de algumas pessoas que falaram, nossa, Alex, muito obrigado pelos seus vídeos, porque antes eu queria comprar uma moto igual a sua, que é uma Ninja 250, e antes de eu comprar a moto, eu vi vários vídeos seus, porque você dá muitas dicas, e muito obrigado mesmo. Agora, hoje eu tô com a minha Ninja aí, e seu canal me ajudou muito. Cara, umas três ou quatro vezes que eu recebi esse tipo de mensagem, cara, eu fiquei feliz demais, velho. Eu falei, nossa, cara, que bacana, eu consegui ajudar alguém tirar dúvida da Ninja. A pessoa queria comprar, não tinha a moto ainda, mas queria tirar dúvidas. E vendo meus vídeos, a galera, esse pessoal, tirou dúvidas, e acabou adquirindo a Ninja, cara. E veio agradecer o meu canal, veio me agradecer, falando muito obrigado pelos vídeos, eu tirei muitas dúvidas. já teve uma pessoa que comprou a Ninja, só que antes da pessoa comprar, a gente trocou muita ideia por mensagens. A pessoa perguntava alguma dica, eu falava, baseado no conhecimento que eu tenho dessa moto. E foi trocando ideia, trocando, o cara tinha dúvida, mandava, tal, tal. Foi até comprar a Ninja, cara. O cara tá felizasso com a Ninja dele. Agora veio o Zé Ruela falar que o canal é uma bosta, é fraco, é fraco sim, na humildade mesmo, mas quem que é você, né, mano? Vamos prestar atenção aí, irmão, não é bem assim também não. Então, galera, é só uma ideia rápida aí. Essa semana vai sair o salve, certo? Vai sair o salve. Essa semana eu vou estar fazendo live também, certo? Tamo junto. Abração, galera, muito obrigado. Isso aqui foi só uma ideia que eu tô trocando, é um vlog. Isso aqui é um vlog que eu tô fazendo, certo? Só pra falar o que acontece. Beleza, galera? Já deixa o seu like aí se não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo ao canal do Alex Dex. Fica à vontade pra comentar, pra conversar, é, conhecer outros canais. Tem muito canal de parceiro, amigos meus, certo? Muitos mesmo. Então, certo. mandar um abraço aqui, em especial, com um amigo do Facebook, Diego Pereira. Diego ou Diogo? Deixa eu olhar aqui. É coisa rápida, galera. Eu vou fazer a lista de salve, certo? Diego Pereira, lá do grupo, lá da Kawasaki Ninja, 250, 300, certo? Salve, Diego. Tamo junto, mano. Muito obrigado por ter comentado nas fotos que eu postei lá, Tamo junto. Valeu, galera. Uma ideia rápida. Essa semana vai sair os salves, certo? Fica ligado, fica ligado. Vai ter live, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E eu nem vou dar moral com a Zé Ruela, né, mano? Igual esse cara que nem inscrito do canal não é. Nunca comentou, então não vou dar muita moral não. porque tenho amigos aqui no meu canal que seguem e às vezes quando eu passo alguns dias sem fazer vídeos, até esses amigos meus que seguem o canal perguntam, Alex, e os vídeos? Me perguntam no WhatsApp, me perguntam pelo YouTube, a galera pergunta, Alex, e os vídeos? Quanto vai sair mais vídeo pra nós? Então, quer dizer, o canal não é tão merda assim, né, mano? Então valeu, galera. Tamo junto, vamo que vamo, Alex Dex na área. Valeu, tamo junto. Fui. Mostrar aqui. A ninjinha lá, Tamo aí, valeu, galera.